Ai, nossa, ainda bem que eu acordei, caraca, eu tive um pesadelo terrível, eu sonhei que eu era a Ariana Grande, caraca, uma arma, uma arma rosa, eita, eu tô sentindo uns cabelos maiores, caraca, o que aconteceu comigo? Eu tenho cabelo, eu tenho botas, eu tenho uma arma rosa, não, não, meu Deus, meu Deus, cadê? Caraca, o meu sonho não, não, não. Fala aí, caros de volta, e nesse vídeo eu estou trazendo aqui Minecraft, e hoje é mais um mod Be Very Crazy pra vocês, que é o mod da Ariana Grande. Sim, todo mundo aí já deve ter ouvido falar da Ariana Grande, né, galera, então esse aqui eu estou trazendo um mod Be Very Crazy dela pra vocês, que é o seguinte, eu dividi aqui as coisas pra mostrar. Bom, primeiramente a gente tem aqui um monte de spawn, né, de ovos, na verdade, e olha só, e além da Ariana Grande tem vários outros artistas também, tipo, se eu não souber o nome, me desculpa, galera, mas vamos lá, né, eu não sou conhecedor de tudo. Bom, primeiro tem a Ariana Grande, que é essa mocinha aqui, que de grande não tem nada, né, tinha que ser Ariana Pequena o nome dela. Também tem o Cat Valentine, olha só, Valentine, não sei como se pronuncia, galera, também tem essa daqui, essa safadinha. Olha a loira, hum, também tem um Dr. Trey, Trey, Trey Lars, que é um... Que é um villager, fica aqui, seu safado. Beleza, também tem um porco do mal, eita, caramba, o porco do mal tá puto, mano, olha só. Ai, credo, ó, dá uma porra. Eita Caraca, mano, o porco tá bolado comigo Beleza, tem o Mac Miller Ó, carinha estiloso, hein, mano Ó, bonezinho pra trás, pá Tem também o coco Ó, cocô, mano Cocô, não, brincadeira, o coco, galera É, deve ser coco, né, mano, cocô não vai ser É um cachorrinho Também temos o Toulouse, que é um outro cachorrinho aqui, ó Também temos aqui o Underwolf Eita, caramba, o bicho sumiu, credo, mano Tem um monte de bicho safado nesse game, nesse mod E também tem um próximo, que é o Derpy Pig Que é o Derp, 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 Derp Olha o Derpy Pig Ó, ele tem um olhinho aqui embaixo Caraca, mano, mas agora eu tô com medo desse porco do mal aqui Será que ele tem muito de vida? Galera, então já que eu já exponei todos que eu mostrei pra vocês Então eu vou exponar aqui Eu vou, quer dizer, eu vou guardar os itens aqui, né, mano E vou mostrar o resto pra vocês Que é o seguinte, olha só A gente tem aqui, ó, alguns discos, né, como vocês podem ver na minha mão aqui, ó Eu tenho esse disco aqui Da Ariana Grande, olha só Tá na minha mão a capa do disco dela Eu também tenho esse outro disco aqui Então o mod adiciona esses dois discos aqui Também adiciona um Ariana Grande Bloco Que é um bloco da Ariana Grande, né Que ele serve pra fazer um portal Pra te levar pra outra dimensão Que é a dimensão da Ariana Então vamos lá, depois eu vou mostrar pra vocês como que é a dimensão Também tem esse Random Stick que serve pra você, ó Tchacabum! Serve pra você acender o portal E tem o Zombie Pigman aqui, mano Spawnando Por que vocês estão spawnando aqui, seu safado? Beleza Tá aqui Não, mano, acabei quebrando no portal aqui, mano Creta, pera aí Aê, acendi de novo Beleza Também tem esse Cupcake, galera Que serve pra você se alimentar, obviamente Olha a textura dele Eu achei muito very crazy a textura aqui do Cupcake Temos também, galera Algumas revistas da Ariana Grande Como essa aqui da Cosmopolitan E também da Team Vogue Então, olha só Temos aqui duas revistas da Ariana Grande, né E tchacabum! Ok, já mostrei esse discos pra vocês E vamos passar pros próximos, né Vou guardar tudo aqui Agora vem os textos mais legais, galera Que é a armadura Vou até colocar a armadura aqui, mano Oh! Oh! Galera, eu fiquei sexy? Eu acho que eu fiquei meigo, hein Hum... Fiquei meigo Tá E também temos aqui Olha só, galera Galera, galera Olha isso aqui que eu tô mostrando pra vocês Tipo, temos todas as ferramentas normais A picareta, o machado, a pá E também esse... Essa bagulho de arar terra Só que é o seguinte Olha o dano que a picareta dá Só a picareta dá 102 de dano Tipo, é muito roubado Pra vocês terem uma noção A espada da Ariana Grande Dá 3 mil 3 fucking mil De dano de ataque, galera Então, tipo, uma... Uma espadada aqui O bicho já morre já Ó, ó, ó Tchacabum! Ela tá uma espadada O bicho já morre, mano Tipo, dá... Sai daqui, servado Dá 3 mil de dano de ataque Olha só, eu posso matar aqui, ó Posso matar lindamente aqui, ó Qualquer bicho que eu quiser Eu posso sair matando aqui Porque a espada é muito forte mesmo Ó, tem esse cachorro safado que eu matei Também temos a Gold Sword Que na verdade Ela é uma espada mais fraca, né? Bem mais fraca, na verdade Ela dá 20 de dano de ataque Temos o... O leque, né? Temos o leque também, ó Que... Galera, olha que lindo Olha que lindo Caraca, eu sou... Sou muito leite Sou muito leite Só que não Haha Ele dá 4 de dano de ataque E temos a metralhadora, né, mano? Que eu vou dando direito aqui, ó Uh, ela atira flechas, na verdade Mas ela é muito forte também Caraca, mano Esse maluco, aquele dropa diamante Olha só Aquele maluco do banhozinho pra trás Dropa diamante Galera, essa metralhadora Ela atira flechas Que, tipo, mandam... Olha só O bicho vai muito longe, ó Eu atiro nele E como ele morre Mas mesmo que ele morra Ele vai, tipo... Ele vai arremessado Muito, muito longe Mesmo, né? Então, ok Essas daqui, ó São os itens da Ariana Grande, né? Cadê aquele porco, mano? Eu quero... Aquele porco safado Cadê o... Aqui, ó O porco do mal, galera Eu quero ver Se esse porco do mal É forte mesmo ou não Vou tentar atirar Nossa, velho Olha que medo Essa metralhadora É muito forte mesmo, galera Olha só Caraca Nossa, mano Não Pra vocês terem uma noção Não, só pra vocês terem uma noção, galera Essa espada aqui Ela dá 3 mil de dano Ou seja O porco tem... Eu preciso da quantas espadadas Pra matar o porco, ó Uma Duas Três Quatro Então eu preciso de quatro espadadas Pra poder matar o porco Sendo que a espada Dá 3 mil de dano Ou seja Mais ou menos 3... O porco tem Mais ou menos 12 mil De vida Sim E pra vocês terem uma noção Uma... Uma... Uma metralhada É uma toelha Ou seja Essa metralhadora É muito roubada Ela dá basicamente 12 mil De dano Galera 12 mil de dano E uma armadura E uma... Uma metralhadora, cara Eu sou muito burro Beleza Agora então Que eu já mostrei Essas coisas Eu vou aqui E pra dimensão Da Ariana Grande Vamos lá Uh Boa Cheguei aqui na dimensão Da Ariana Grande Como vocês podem ver Ela é basicamente Construída toda Toda Todinha De esmeralda E meu Deus Olha a quantidade De Ariana Grande Ah Credo, mano Olha quantas Ariana Grande, mano Tipo Você tem met... Ó Vou dar um monte De metralhadas aqui, mano Vocês vão ver Só a cabeça voando, ó Só a cabeça voando Só a cabeça voando Só a Ariana Grande Morrendo aqui, ó Haha Credo, mano Tô me sentindo Tô me sentindo Um assassino De Ariana Grande, galera Mas Porém Que eu tô toda vendo No entanto Esse aqui É basicamente Um mod Da Ariana Grande Eu espero que vocês Tenham curtido, né É um mod mais zoado Um mod de diversão mesmo Então Já que curtiram Ah, eu também Não esqueci de falar Isso daqui, ó É a terra Da Ariana Grande Eu esqueci de falar Que o mod também Adiciona essa terra Rosinha aqui, né E também Essa tocha dela Só que a tocha É invisível E só fica parecendo Foguinho Mas, ok, galera É isso aqui Foi um mod Da Ariana Grande Eu espero que vocês Estão curtindo Então, já aí, por favor Larga o seu joinha E o seu favorito E... Fuuu Fru... 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 Obrigado.